Em outubro, o custo da cesta básica de alimentos subiu em 16 de 17 capitais brasileiras, de acordo com pesquisa mensal feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. As maiores altas foram registradas em Vitória, 6%, em Florianópolis, onde a cesta encareceu 5,7%. No Rio de Janeiro e em Curitiba, que tiveram altas na casa de 4,7%. E em Brasília, onde comprar a cesta básica de alimentos ficou 4,3% mais caro na passagem de setembro para outubro. Já a única capital onde a cesta básica ficou mais barata foi Recife. O recuo, no entanto, foi menor do que 1%. Falando em valores, a cesta mais cara, em outubro, foi registrada em Florianópolis, R$ 700,69, seguida pela de São Paulo, R$ 693,79, e pela de Porto Alegre, que custou, no mês passado, R$ 691,08. Já a capital com a cesta mais barata foi Aracaju, R$ 464,17. As cestas das capitais das regiões Norte e Nordeste têm algumas diferenças em relação às demais, mas comparando os preços da cesta mais cara, a de Florianópolis, com a mais barata, a de Aracaju, a diferença para a compra de itens básicos no Brasil é de mais de R$ 236. O comportamento de alguns itens, aliás, merece destaque. Segundo o Diese, a batata subiu nas 10 capitais da região centro-sul, onde é pesquisada, com altas oscilando entre 15,5% em Brasília e quase 35% em Florianópolis. Café em pó e tomate subiram em 16 capitais pesquisadas. E o açúcar, em 15. Ele só não ficou mais caro no mês passado, em Aracaju e em Natal. Por outro lado, o preço do feijão recuou em 11 capitais. O tipo carioquinha, pesquisado no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em Belo Horizonte e em São Paulo, subiu só em Belém, Campo Grande e Salvador. Já o feijão preto, que é pesquisado nas capitais da região sul, em Vitória e no Rio de Janeiro, ficou um pouco mais barato na passagem de setembro para outubro em Porto Alegre e em Curitiba, mas encareceu em Vitória, no Rio e em Florianópolis. A carne bovina de primeira, pesquisada nas 17 capitais, ficou mais barata em nove delas, com destaque para a queda de 1,2%, averiguada em Vitória, e de quase 0,8% em Goiânia. Da Rádio 2, Milena Abreu.